E a Dei me salva por Deus, salva-me no pé, na santo cidade. Não mais tece, não mais tece, não mais tece. E a Dei me salva por Deus, salva-me no pé, na santo cidade. Namastashe, namastashe, namastashe. E a Dei me salva por Deus, salva-me no pé, na santo cidade. Namastashe, namastashe. 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 Amém. Amém.